A gente já tem aí 5 a 0, quer dizer, vamos voltar a outro patamar das armas, como é que o senhor analisa essa decisão até agora do Supremo Tribunal Federal em relação ao decreto de armas? Olha, essa decisão, na verdade, e ela vai se transformar em decisão majoritária, essa decisão é uma volta, é um retorno ao mundo civilizado. Por quê? Porque o ex-presidente Bolsonaro, conforme ele declarou, falou para quem tivesse olhos de ver e ouvidos para perceber, ele preparava armar o país, é isso que ele queria, é isso que ele dizia. Então, ele queria transformar não só o país com possibilidade e com potencial para virar um faroeste, mas também, e isso é importante, atenção, transformar aqueles violentos da telemática, das redes sociais e transformar essa violência de modo a eles terem uma outra, ou seja, a disposição, as balas e os explosivos. Esse decreto do Lula, logo no seu primeiro ou segundo dia de governo, é um decreto civilizatório. Voltamos ao mundo da pós e ao mundo da civilidade. O decreto assinado por Lula, e que até agora está recebendo esses votos do Supremo, ele suspendeu o registro para novas armas, né? E também a transferência de armas e munições de uso restrito pelos CAQs, os famosos CAQs, hoje em dia que são famosos, ninguém nunca tinha ouvido falar muito disso, mas é a categoria que reúne os caçadores, os atiradores e os colecionadores em questão. O que o Bolsonaro defende é que as pessoas tenham liberdade de ter armas e que isso ajuda a aumentar a segurança na avaliação do ex-presidente Bolsonaro. No entanto, não é o que a grande maioria dos especialistas na área de segurança pública dizem, né, professor Mayrovich, e nem as experiências pelo mundo dizem a respeito do uso de armas do país. O quanto isso acaba sendo perigoso e trazendo mais violência, né? Para a gente trazer um pouco do conteúdo do julgamento dessa ação, né, professor Mayrovich, inclusive que Gilmar Mendes já falou. Sim, inclusive é bom a gente lembrar que um dos mercados lucrativos da criminalidade sem fronteiras, da criminalidade transnacional, são as armas e as munições. Então, todos os movimentos que a gente vê pelo mundo, as guerras, veja, vamos citar um exemplo muito claro que está ocorrendo na Ucrânia. Quem está atuando na Ucrânia pesadamente? É a Wagner, que é uma empresa de milicianos. Quem fornece armas e munições para a Wagner? Um mercado ilegal. Essa criminalidade transnacional. Então, é um mercado que dá lucro para o crime. E, evidentemente, com todas essas restrições, o Brasil só precisa tomar uma outra medida. Essa é fundamental. E o Lula precisa saber dela. O Brasil é o terceiro exportador mundial de armas e munições. Então, eticamente, o Brasil precisa se redefinir. Por quê? Porque ele, internamente, e com toda razão, proíbe a arma, porque a arma é instrumento mais de ataque do que de defesa, ele proíbe isso corretamente, mas continua a exportar a violência, exportar armas. Acorde Lula.